Você tenta fingir Inspirado, sufocado de desejo Me faça entender por que fugir Desse amor que te quer sempre aqui Se a gente combina, então tá massa Se é medo, me abraça que passa Por que não se entrega? Pra que disfarçar? Dá pra ver na sua cara, tá pedindo pra me amar Por que não se entrega? Pra que disfarçar? O que eu quero, você quer, dá pra ver no seu olhar Por que não se entrega? Pra que disfarçar? Dá pra ver na sua cara, tá pedindo pra me amar Por que não se entrega? Pra que disfarçar? O que eu quero, você quer, dá pra ver no seu olhar Você tenta fingir, mas não me engana Não me odeia, nem assume que me ama Você se denuncia com seu beijo Inspirado, sufocado de desejo Me faça entender por que fugir Desse amor que te quer sempre aqui Se a gente combina, então tá massa Se é medo, me abraça que passa Por que não se entrega? Pra que disfarçar? Dá pra ver na sua cara, tá pedindo pra me amar Por que não se entrega? Pra que disfarçar? O que eu quero, você quer, dá pra ver no seu olhar Por que não se entrega? Pra que disfarçar? Dá pra ver na sua cara, tá pedindo pra me amar Por que não se entrega? Pra que disfarçar? O que eu quero, você quer, dá pra ver no seu olhar Por que não se entrega? Pra que disfarçar? Dá pra ver na sua cara, tá pedindo pra me amar Por que não se entrega? Pra que disfarçar? O que eu quero, você quer, dá pra ver no seu olhar Por que não se entrega?